Eu voltei aqui no Racer Clique, galera, porque esse jogo é sensacional demais e a gente precisa tá correndo, ou precisava tá correndo no espaço. Mas agora a gente pode ir, galera, pro aquário, se eu não tô enganado, ou chegando até no oceano. E a gente ainda tem um evento de Halloween, então se liga nesse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Cara, esse modo aqui tem uma eficaz, tá sensacional demais. Vamos lá, a gente tem aqui, galera, o normal, o portal normal, e a gente tem aqui o portal do oceano. Vamos tá entrando nesse aqui, e depois a gente vai tá indo lá no de Halloween, pra ver qual que tá compensando mais também. Olha aqui, galera, aqui a gente tem os patches de 1 milhão de wins, 2.5 milhões e 5 milhões de wins. Meu Deus, ok, esse aqui tá sensacional. A gente pode ficar clicando pra ganhar o máximo de speed, como vocês estão vendo. A gente vai chegar aqui a 210k. 211, 212, vamos ver qual vai ser o máximo que vamos tá conseguindo. Lembrando, eu tô com patches aqui, lá do modo do espaço, beleza? Então esse aqui é pra gente ficar de olho e saber qual que tá valendo mais a pena. Eu tenho até que tá vendo qual é o preço lá, eu já acabei esquecendo, mas tranquilo. Vamos aqui tá correndo, e vou botar aqui no modo FK, esse aqui é sensacional demais, meus amigos. Eu amo o modo FK. A gente tá ganhando aqui 46 wins, muitas wins, e tamo vendo que também o espaço, ou no caso o oceano agora, tamo literalmente no oceano. Olha só o fundo como que tá, bem top. Tamo no modo do caranguejo, tamo esse aqui no modo do Nemo, agora do abacaxi, deve ser algo relacionado ao do Bob Esponja. Temos tubarões, eu acho que esse aqui é tubarão, não sei o que tá passando aqui, talvez uma raia, não, raia não é. Ok, negócio de bola de praia, é isso mesmo. Agora a gente foi pra um outro, que é o final, e aqui tamo na área do polvo. E a gente vai tá ganhando quantas wins aqui no final também, deixa eu ver. Chegamos aqui, ganhamos 11k de wins. Temos 64 milhões de wins pra tá gastando aqui, galera. A gente precisa tá vendo aonde vai precisar gastar, de certeza, né? Vamos lembrar que aqui, ó, o pet mais caro é de 5 milhões de wins. Ok, agora vamos voltar aqui pro espaço. Ó, é aqui o mais caro, 1 milhão de wins, deixa eu ver aqui. Tá, 2.5 milhões. Então a gente sabe que do espaço já era pra gente, a gente não precisa mais disso. Nosso foco é no oceano. Mas eu voltei aqui pro início, porque a gente tá tendo o evento de Halloween. Halloween, é isso mesmo, galera. Eventinho de Halloween é muito nice. Eu estou aqui, galera, com 144 mil candies. É muita candyzinha. Claro, você pode estar comprando, mas eu fiquei rodando aqui que nem um louco no FK. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente tem aqui alguns pets que custam 10k de wins. No caso, 10k do evento, se eu não tô enganado. Eu não sei se é 10k de wins ou se é 10k do evento. Não, gente, isso aí é uma boa pergunta, na verdade, né? E calma aí, a gente tem baú. Não, não tem como eu pegar do baú. E a gente tem aqui dentro também o shopping. O shoppingzinho a gente pode estar ganhando algumas coisas interessantes. A gente pode estar vendo aqui que tem alguns speed. Uh, isso aqui dá 60k de speed. Esse aqui dá 70% de speed. Isso aqui é muito forte. A gente pode pegar apenas um e esse aqui a gente pode pegar três. Agora vamos tirar aqui o fato pra ver se isso aqui é importante. Calma, calma. Ai, meu Deus, não consigo ficar parado. Os dos 60k não vai valer a pena, né? Já que a gente tá aqui com 68. 68, eu vou abrir um desse aqui pra gente ver se vai gastar os candies. 144k, vamos ver. Não, veio o in comum. Ok. Vamos ver se a gente tá com 144k. Hum, ainda estamos com 144k, galera. Então esse aqui gasta das wins normais. Não é do evento. Então do evento a gente tem apenas isso aqui mesmo. Ok. O que a gente pode estar fazendo aqui, galera? A gente pode estar pegando o Triple Luck pra gente estar gastando lá nos pets do oceano. Esse aqui vai ser muito bom pra gente. Vamos pegar aqui o Triple Luck. Três vezes de luck. Vamos puxar. E agora tá contando. A gente precisa estar indo lá no oceano. Cadê o mapinha do oceano? E lembrando, eu posso estar dando o rebird com 10 milhões. Vamos estar comprando o petzinho aqui agora? De 5 milhões? Quer aproveitar esse luckzinho que a gente tem de agora. Uou, veio um raro. Quanto que tá esse raro? Tá dando 66k. Uou, muito bom. Vamos estar gastando aqui o nosso dinheiro todo. Aproveitar. Ah, mano. Vem isso. Vem o comum com o Triple Luck? Não. Nossa, comum de novo. Vem o comum de novo. Pelo menos a gente pode estar dando aquele craftzinho aqui, né? Craftzinho a gente sabe que vai ter. Comum de novo. Meu Deus. Vem o comum de novo. Não é possível isso que tá acontecendo. A gente tá com 34 milhões de wins ainda. Meu Deus. Outro comum. Vai virar tudo craft. Um comum. Ok. Um comum. Tem que vir 3 pra fazer o craft. Vem mais um. Vem mais um. Por favor, vem mais um. Mais um. Mais um. Aê! Conseguimos fazer o craft agora. Se bem... Ah, eu vou tá... Não, eu não vou tá gastando mais um não. Senão a gente vai tá perdendo aqui. Vamos pegar aqui os nossos pets. E agora a gente tá com eles aqui, ó. A gente pode tá craft... Uh, raro a gente não pode, né? Hum, mas tudo bem. Não tem problema. Vamos craftar esse aqui, ó. Craft. Cadê? Calma. Craftar. Bom. Agora a gente pegou aqui, ó. 1 com 80k de speed. Sensacional. Vamos tá craftando esse aqui também, hein? Vamos ver se a gente pode craftar esse comum aqui. Bom, 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 bom. Muito bom. Vou dar uma equipe aqui em geral. E agora aqui tá aqui os nossos pets mais fortes. Muito bom. Vamos equipar aqui com 81 de speed. 80k de speed. E o outro de 80k de speed também. Uou, cara. Que coisa boa. Bom. Agora sim a nossa velocidade vai ficar muito mais forte. Já conseguimos chegar aqui a 255. Sem nada. Vou botar aqui o modo FK. E a gente vai conseguir ser muito mais rápido. O grande problema que a gente tem agora é que a gente não consegue pegar uma aceleração tão rápida. E isso é terrível pra gente, galera. É totalmente ruim. Porque a gente tem aqui, galera, uma forma muito mais rápida, né? Isso aqui ajuda muito a gente tá conseguindo mais candy e mais wins. Esse negócio aqui de aceleração que custa 350 Robux. Só que nós é pobre e nós não tem, né? Então eu queria muito aquele pet do Halloween. Isso seria sensacional. Mas a gente tá aqui no oceano. E eu ainda tô pensando em pegar aquele petzinho do Halloween. Só pra ver se vai ter alguma coisa boa nele. Tirando o fato que aqui a gente tá correndo e a gente não pegou nada, né? Tipo, de clique, 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 clique. Foi na base mesmo de aceleração que a gente conseguiu. E olha só como que a gente tá rápido, galera. Muito rápido. Somos os mais rápidos do servidor. Nossa, terminou a corrida. GG. Olha, o esse clique tá com 5x. Em algum momento eu vou tentar pegar essa lanterna aqui de 70%. E a gente vai ver isso no futuro. Caso tenha mais alguma atualização desse jogo. Mas por enquanto, eu quero muito pegar esse pulpiquimento aqui, tá? Eu vou pegar, obviamente, todo. Porque eu quero tá testando aqui pra ver o quão forte ele pode tá sendo. Tá aqui, galera. É 60k. E a gente vai tá dando craft nele. E ele virou um pet de 75k. Não! Ele poderia ser só 5k mais forte. E ele poderia tá entrando. Ah, galera. Aqui mesmo só colocando mais pets. Que custa 350 book hooks. A gente ia pegar uma velocidade muito alta. Bom, pelo menos agora vocês sabem que o petzinho lá de 5 milhões pode ser mais forte. Até mesmo comum. Ah, galera. Lembrando, a gente tem aqui um fixed pin também, ó. Na roletinha. Vamos ver o que a gente vai tá conseguindo na roleta. Ó, lucky wins. Vamos ver aqui. Ah, meu Deus. Onde que fica o ponto? Ah, tá aqui, ó. Eu ganhei 25k. Hum, de vitórias. É. É legal, né? É legal, né? Esse eventozinho. Hum, foi top. Agora se liga, galera. Aqui a gente tem uma coisa de aceleração, ó. Um booster. Pode ser até bom pra gente também. Vamos tá pegando esse boosterzinho aqui de 3k? Hum... Vamos, 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 vamos pegar esse booster. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos tá dando re-build. É isso mesmo. Re-build agora. E vai aumentar as acelerações. E as wins. Re-build. E é isso. Pronto. Agora a gente tá com a aceleração mais de 135%. Vai ajudar a gente a chegar mais rápido. E também as wins que a gente vai tá ganhando. Deixa eu ligar aqui o modo AFK. Pronto. Que agora vai ficar correndo aí muito rápido. Olha aí, galera. Olha como que tá a velocidade desse jogo. Tá muito rápido. E a nossa aceleração também tá subindo bem mais rápido, né? E logo a gente consegue terminar bem mais vezes. E assim ganhar bastante candy. E conseguir pegar aquele petzão. Que em algum momento eu vou tá conseguindo. Bom, eu botei aqui, galera, pra botar no autoclique. E a gente chegou a 261 mil de velocidade. Isso é muito bom. Olha como que a gente tá tão na frente das outras pessoas. Claro que o boostezinho de aceleração tá ajudando muito. E a gente vai ganhando candy, né? O pior é que não tem nenhum boostezinho pra tá ganhando mais candyzinha. Senão eu estaria comprando tudo de verdade. Nossa, mano. Eu tô ganhando um de candy. Como isso é possível? Eu acho que foi por causa do revir, né? A gente não vai ganhar tanto. Olha, a gente terminou e ganhou muitas. Nossa senhora. A gente tá ganhando muitas. E, cara, eu vou tá terminando aqui, ó. Três vezes agora. Três vezes, ó. Terceira vez que eu vou tá terminando, eu acho. Segunda. Não sei. Já perdi a espanta. Esse aqui eu vou tá indo muito rápido. Meu boostezinho aqui da aceleração. Meu Deus do céu, cara. Eu tô indo muito rápido. O bom é que a gente vai tá ganhando wins também, se eu não tô enganado. Deixa eu ver aqui, ó. É, a gente ganha wins também. A gente ganha candy e wins. Então, é GGzão. Depois eu posso dar rebite novamente, né? Com 25 milhões. E é isso que eu vou tá fazendo. Vou aproveitar esses boosters, comprar wins, comprar tudo. E a gente tem esse modo FK agora, que a gente não precisa ficar pressionando nada. Então, eu vou bem suave, bem rápido. E eu aqui gravando, galera. E o inscrito entra. Azul do Sola. Tamo junto. Humilde, hein? Ó, a gente terminou aqui e farmamos bastante, né? Uh, muito bom, cara. Muito bom. Eu vou... O negócio é comprar esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Esse aqui, ó. Booster de aceleração. Vou comprar logo. Deixa eu comprar esse booster. Top wins. Esse aqui também, ó. Muito bom. Três vezes wins, cara. Esse aqui vai ser muito rápido que a gente vai tá conseguindo terminar. Até porque eu quero esse patch aqui de 550 mil. Ah, poderia tá comprando um autoclick também, né? Hum, mas verdade. Pô, vou até dar patchzinho aqui, galera. Pô, do Halloween eu vou deixar, porque eu quero deixar de... Pra sempre, tá ligado? Eu vou pegar uns aqui, porque eu não vou usar mais esse aqui, ó. Toma, 57 aqui, ó. Toma. Seria feliz com ele. O moleque agora vai ganhar 20k de speed a mais aí. Coisa linda. O ruim disso aqui, galera, é que mostra os patches que a gente tá equipado. Então toma muito cuidado na hora do trade, tá? Nossa, mano, eu tô ganhando muito, olha só. Tô muito rápido. Meu Deus, eu tô chegando quase na aceleração máxima. Aí, galera, eu vim aqui no que é do oceano, beleza? Só pra gente tá vendo as wins que a gente vai tá ganhando. Cara, eu já tô com 211 mil. Absurdo. Absurdo. E dá pra ver direitinho, né, quanto que eu tô ganhando. A gente vai começar uma partida do zero e no final, vamos ver a quantidade que eu vou tá ganhando. Eu tô aqui, mano, com 3x de wins e aceleração. Olha lá, galera, a gente começou aqui com 283 mil de wins. Vamos ver no final dessa corrida o quanto que eu vou tá. Eu espero gravar esse número. 283 mil. Nossa, eu já tô com 284. Nossa, ele tá indo muito rápido. Olha a nossa aceleração. Cara, quando a gente chega aqui no vermelho, não dá pra ir ninguém. Olha lá, chegamos no vermelho, galera. Chegamos no vermelho, já era. Não dá, não dá, não dá. Esse boost de aceleração é muito bom, cara. Olha isso. Agora eu tô na velocidade máxima. Já tô com 332 mil. Basicamente, farmamos 200k de wins em uma partida. Uou, cara, a gente tá muito rápido. Esse evento de Halloween ajudou muito, gente. Muito, muito, muito mesmo. Eu, inclusive, vou voltar lá pro Halloween, né. Como eu já mostrei aqui tudo pra vocês, eu posso tá voltando pra lá. Apesar que eu não tá aqui, ó. É só pra voltar por ali. Aproveitando, galera. Vou tá comprando aqui, ó. Auto-click. Comprar auto-click. Ô, meu Deus, voltou pro início. Comprar aceleração. É, boosta. Todas juntas, juntas, juntas. Tá, beleza. 2k. Pronto. Tá juntando tudo, galera. Então, eu vou comprar isso aqui tudo. Pronto. E vou ficar aí farmando a partir de agora. E aí, é basicamente isso. Vamos o mais rápido que a gente pode. Isso aqui vai ser muito bom. Não, não, não. Auto-click aqui ontem. Tem que ligar aqui o auto-click, galera. Se não é feio. Pronto. Olha isso aqui. Como que é o funcional do click, cara. Muito rápido. Nossa. Nossa. Tchau.